Tudo isso que está acontecendo com o Fluminense é a praga de flamenguista. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Entendeu? Mexer com o Flamengo é pior do que mexer com o Marimbondo, porra. Eles jogam praga, eles espragueja, eles são uns capeta, porra. O Fluminense ganhou do Flamengo em 95, caiu em 96, caiu em 97, caiu em 98 e foi jogar a Série C em 99. Agora o Fluminense ganha dois campeonatos do Flamengo, olha aí o que está acontecendo. A lateral esquerda contratou o Jorge, o cara está fudido, 78 meses sem jogar bola. Aí veio o Alexander, improvisado na lateral esquerda, machucou, fudeu o joelho, arrebentou o coche. Vem o Marcelo, o que aconteceu? Machucou também. O zagueiro lá, envolvido na porra da sacanagem com casa de apostas. Agora vem Manuel, Dope. Porra, não é possível, irmão. Isso é praga de flamenguista. Praga de flamenguista é pior que Ebor, é pior que Macumba. Fluminense tem que ser benzido o mais rápido possível. O mais rápido possível tem que contratar Buda, pastor, evangélico, macumbeiro, porra, maçom. Tem que contratar a porra toda e jogar na laranjeira, que tá foda, hein.